Não vai comprar no Pou? É aqui no Goutran, lá, não sei se... Pelo menos não tá chovendo Essa Maison Rose vive fechada Né? A CIDADE NO BRASILE A gente manda andando em um mar Estão esfriando mais ainda A gente manda e manda e manda Cheating to you. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom, aqui é a Basílica do Sagrado Coração, né? É um templo da Igreja Católica. É um símbolo do bairro de Montmartre. Essa basílica se localiza no topo do Monte Martre, né? Que é uma colina, né? O ponto mais alto da cidade. A basílica foi construída toda em mármore travertino, né? E tem essa tonalidade branca. É um dos monumentos mais visitados da França. Ela tem o formato de cruz grega, adornado por quatro cúpulas, que inclui uma cúpula central de 8,30 metros de altura, uma torre que serve de campanário, um sino de 3 metros de âmbito e mais de 26 aneladas. A arquitetura da basílica é inspirada na arquitetura romana bizantina, que influenciou vários edifícios religiosos do século XX, né? A construção começou em 1875 e só foi concluída em 1914, embora a consagração da basílica tenha ocorrido apenas após o final da Primeira Guerra Mundial. Gente, só uma dica que eu vou dar pra vocês aqui na frente da igreja, né? Vocês estão vendo que é bem movimentado, então fica sempre atento, né? Com celular, com máquina fotográfica, que eu já vi casos de batedores de carteira, né? E quem sobe pelo folicular, que é aquele trenzinho que vem lá de baixo, que eu nunca venho, eu sempre venho pelo lado contrário da igreja, né? Por trás, que eu venho... Sempre quando eu venho pra cá, eu venho ou de metrô ou de ônibus, né? Então, assim, fica sempre esperto naquela escadaria que tem na frente da igreja, que ali também tem alguns casos de furto, né? De pequenos golpes, o pessoal joga aliança no chão e pergunta se o anel era seu, amarra uma fitinha no seu braço e fala que vai ler sua mão. Então, assim, fica sempre esperto aqui na frente da saquequer, porque realmente não é muito seguro, não. We can see it together, it's so beautiful, you and me, we're meant to be in the great outdoor, forever free. Se inscreva no canal. É onde não tem vento, né?